Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria, o nosso encontro do meio-dia para falar de consultoria, para tirar dúvidas, para trazer atualizações, informações relacionadas à consultoria. E nesses dias nós estamos falando sobre treinamentos de manipuladores. Nós, como consultores, podemos treinar equipes de diferentes formas. E é sobre isso que eu vou falar hoje, os tipos de treinamentos que você pode aplicar aí nas suas consultorias, dependendo da necessidade do cliente, né? E da oportunidade que surge aí para você. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Samia, Uzicia, vocês botam os nomes difíceis, hein, gente? Emily Zandra, Saúl, Master Training, Joene, Jaque e N, Keulivi, Nutri, Priscila, Flavinha. Ó, tem até primo aqui assistindo aula, hein? Sou Conhecimento, Débora, Ítalo, Nutri, Leny, Inês, RG Consultoria, Fabiana. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Um ótimo dia para vocês. Que Deus abençoe aí você na sua jornada como consultor, tá? Hoje eu quero falar sobre tipos de treinamentos. Ontem a gente teve uma sessão de mentoria, né, com os alunos da imersão. Sessão de mentoria, gente, é aquele momento onde vocês tiram dúvidas, onde a gente traz estratégicas específicas para acelerar crescimento profissional. Eu tenho depoimento de alunas que falam que só com as mentorias fecharam contratos, conseguiram clientes. Por quê? Porque é uma atenção especial que a gente dá para os alunos. A gente acompanha os alunos durante um ano para que eles possam aplicar o que estão aprendendo na imersão e possam ter esse crescimento acelerado, né? Porque uma coisa, gente, é você fazer um curso e você ter que aplicar tudo sozinho, sabe? E aí você está começando do zero, as dúvidas vão surgindo, os desafios vão surgindo e aí você pergunta para quem? Na imersão a gente não deixa você sozinho. Então você está ali aprendendo, você vai aplicando e a gente está te acompanhando através das mentorias mensais, fora o acompanhamento semanal que a gente dá no portal respondendo as dúvidas de vocês também. Então a imersão é um curso que te dá todo o passo a passo para você atuar, mas também tem esse suporte, esse acompanhamento de pertinho para você não se sentir sozinho, não se sentir inseguro e poder tirar as dúvidas e acelerar mesmo o crescimento profissional nessa área. E a gente estava falando ontem nessa mentoria, né? O quanto que treinamentos é um serviço que muitos locais se interessam, é um serviço muito contratado. Posso dizer para vocês assim com toda certeza do mundo que é o serviço que eu mais fiz na vida foi treinar pessoas, treinar manipuladores, treinar em diferentes lugares, em diferentes tipos de estabelecimentos. Eu já treinei em teatro, já treinei em hotel, já treinei em escola, já treinei em faculdade, já treinei no serviço de alimentação, em praça de alimentação de shopping, na Câmara dos Vereadores. Então assim, você vai imaginar de lugar, eu já apliquei treinamentos porque realmente é um serviço muito contratado, tá? E existem diferentes tipos de treinamentos para diferentes ocasiões, situações, necessidades que o cliente possa ter, né? E a gente tem, por exemplo, o treinamento longo e teórico, que é aquele treinamento que você vai montar os slides, né? E você vai fazer uma apresentação para a equipe e esse treinamento vai ser o tema que o seu cliente solicitar ou que ele tem a necessidade, enfim, ou até mesmo que a vigilância está cobrando dele. E aí a equipe vai se sentar, né? No auditório, na praça de alimentação, no salão do estabelecimento mesmo e você vai trazer então o conteúdo, tá? Geralmente, eu indico, né, para vocês que ele não seja tão longo, que ele tenha aí de, no máximo, gente, no máximo 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas, eu já acho muito. E que haja um intervalo, que você traga dinâmicas, que você avalie essa equipe, enfim, mas que não seja um treinamento longo muito maçante, né? Coloca slides com imagens, tragam eles para participar com vocês, porque é um treinamento que tem muita informação técnica, principalmente se a gente for atender fiscalização sanitária, se a gente for falar de boas práticas, de manipulação higiênica dos alimentos, higiene pessoal, doenças. Então, é um conteúdo meio pesado e aí se você fizer um treinamento chato, muito monótono, muito parado, a equipe não vai conseguir absorver muito essas informações, tá? Mas é um tipo de treinamento que você pode aplicar, que você tem que aplicar em muitos momentos, mas tem que saber trabalhar a sua didática, com dinâmicas também, para poder ficar um treinamento legal, tá? Se você é aluno da imersão, tem um módulo só de treinamento e eu compartilho com vocês roteiros de treinamentos, tem treinamentos completos para vocês só aplicarem para o cliente, mas também tem roteiros de dinâmicas, eu ensino cinco dinâmicas na imersão que vocês podem aplicar no treinamento de vocês, tá? Então, depois dá uma olhadinha nesse módulo lá na imersão. Além do treinamento longo e teórico, que é esse que você vai montar uma apresentação de slide e você vai apresentar para eles, você também tem a oportunidade nas suas consultorias de realizar um treinamento curto e prático, que é aquele treinamento, gente, na cozinha, com a equipe, de um tema específico. Então, não é aquele treinamento que eu vou falar de boas práticas, de higiene pessoal, de doenças, tudo num treinamento. Eu vou pegar no tempo da minha visita mesmo, vamos supor que eu faço visitas de duas horas. Dessas duas horas, 20 minutos eu vou dar um treinamento específico de um assunto que eu percebo que a equipe precisa aprender ou de algo novo que eu estou implementando lá. Vamos supor que você fez o manual de boas práticas do seu cliente, tá? E a equipe nunca viu um manual, não sabe o que é um manual, não sabe usar um manual, nem sabe para que que serve. E aí você vai dar um treinamento curto e prático só sobre manual, onde você vai explicar o que é um manual, para que que ele serve, quando que a equipe vai usar, que é importante eles consultarem. Então, é um treinamento curto, prático, explicando a importância do manual de boas práticas e o uso dele pela equipe. Vamos supor que você está implantando as boas práticas e você vai começar a colocar na cozinha lá os cartazes educativos, né? E aí cada cartaz tem uma... Deixa eu soltar aqui. Cada cartaz tem uma orientação, um alerta, um aviso, né? Do que pode ou não pode fazer. Então, por exemplo, esse da lavagem de mãos. Você vai colar lá na pia onde eles lavam as mãos. Explique a importância da lavagem de mãos, que o cartaz está ali para orientar eles, que eles precisam seguir o passo a passo. Já aproveita, dá um treinamento de lavagem de mãos para eles. Então, esse cartaz, ele é algo novo na cozinha. O manipulador não tem obrigação de saber do que se trata. Então, eu vou trazer um treinamento sobre isso, tá? E aí, você cola o cartaz, mas você faz a lavagem de mãos junto com eles, orienta, explica os momentos que eles precisam higienizar as mãos, né? Então, a gente tem vários cartazes educativos que podem ser utilizados, né? Nas nossas consultorias e que a gente precisa explicar para a equipe, né? Quando utilizar, por que utilizar a importância dessa orientação, né? E aí, se você é aluno da imersão, é importante eu te falar que todos esses cartazes educativos que tem aqui na minha mão estão lá na imersão, no módulo de documentações, tá? Para você só imprimir e usar nas suas consultorias. Está tudo pronto também, só imprimir e aplicar, tá? Tem vários, vários, vários. E aí, está tudo lá. Você imprime e usa nas suas consultorias. Prega lá na parede, nos locais estratégicos, explica para a equipe a importância de cada um deles, como eu falei, né? Da higienização das mãos, explica para eles a importância. E depois você cobra deles em questão da lavagem de mãos. Primeiro, treino. Então, isso é um treinamento curto e prático. Por exemplo, eu posso treinar em relação à higienização dos hortifrutis. Eu posso treinar eles em relação ao... Estou procurando aqui o cartaz que é sobre isso. Da higienização dos hortifrutis. Eu posso fazer um treinamento explicando como que coleta a amostra, como que afere a temperatura, como que eu coloco as etiquetas nos alimentos, como que eu preencho as etiquetas. Então, tudo isso é treinamento curto e prático das mudanças que eu estou trazendo para eles e para o dia a dia deles, tá? Então, não adianta só querer mudar tudo e não ter um treinamento antes para orientar a equipe de como isso deve ser feito, certo? Nós temos também o treinamento online, né? Que com a questão do isolamento e tudo mais, se tornou algo comum, né? Essa questão de tudo digital, tudo online, a questão das lives, a questão das aulas EAD, enfim. Dá para fazer treinamento online também, né? De alguns temas específicos. Você pode trazer, sim, essas orientações online. Então, você vai pedir para o dono, né? Reunir a equipe numa sala com uma tela de computador ou uma TV. E aí, você vai estar do outro lado trazendo o treinamento e a equipe vai estar ali, né? Assistindo você e você trazendo as orientações para eles. É um tipo de treinamento que, confesso para vocês, que não era tão comum antes, né? Mas, com as necessidades que foram surgindo, se tornou um treinamento praticado, assim, né? Outra situação que você pode trabalhar com treinamento online também é quando o estabelecimento, ele é delivery só. E aí, não tem um salão, um local para reunir a equipe. Então, cabe aí um treinamento online, né? De repente, o dono não tem condições de contratar uma sala, alugar uma sala, um espaço para você dar o treinamento. Então, dá para ser online, né? Como se fosse num Zoom, ele fica ou num Google Meet, ele fica numa sala online virtual e você está ali dando treinamento para eles também, tá? Então, é possível treinar de diferentes formas, né? Tudo depende da necessidade do seu cliente, da oportunidade que está surgindo, das questões envolvidas, né? Enfim, das possibilidades que existem, né? Então, por exemplo, no caso do delivery, muito mais interessante ser um treinamento online do que onde vocês vão se reunir, se não tem um salão, né? Um espaço específico. Então, cabe aí, em cada situação, um treinamento específico. Treinamento longo é legal fazer quando você foi contratada só para isso, né? Então, por exemplo, um cliente contratou só para treinar, tá? Agora, se você está num processo de consultoria, é legal você treinar ali dentro da cozinha mesmo, com eles, num treinamento prático, porque a absorção do conteúdo e a mudança de comportamento, ela é muito mais rápida quando o treinamento é prático do que quando é um treinamento só teórico, tá? Então, claro que você vai definir isso com o seu cliente, as melhores formas de treinar a equipe dele, tá? Mas eu estou trazendo aqui as opções que existem para que você possa combinar com o seu cliente, que é mais interessante para você e para ele, tá bom? Esses materiais a gente só consegue com o seu curso no Trilayane. Eu não sei se você conseguiria de uma outra forma, tá? Mas os meus materiais que eu disponibilizo, como roteiro de treinamento, cartazes educativos, roteiros de dinâmicas, manual, pops, planilhas, estão todos no meu curso, tá? Estão todos prontos, é só você usar, né? Porque no meu curso de consultoria, que é um curso completo de consultoria, que vai te formar do zero ao avançado, eu fiz questão de trazer todas as ferramentas que vocês precisam para atuar. Então, lá tem tudo. Tem mais de 100 materiais para fazer download e usar nas consultorias. Então, no meu curso, eu sei que tem tudo o que você precisa, porque tudo o que eu preciso está lá. Então, para você, não vai ser diferente. Agora, se em outros locais você vai ter acesso a tudo isso, eu não sei, tá? Mas no meu curso, eu te garanto que tem tudo o que você precisa para atuar, tá? Todas as ferramentas, todas as planilhas, tudo bonitinho, tá lá. Tá bom? Modelo de contrato, modelo de proposta, checklists, as etapas do processo de consultoria que você tem que fazer relatório, planejamento, cronograma de visita. Tá tudo lá, gente. Tudo, tudo. E eu sei que é tudo mesmo, porque são as coisas que eu uso, que as minhas alunas que já estão formadas usam e aplicam, estão trabalhando com esses materiais. Então, realmente, está tudo lá, tá? E os treinamentos, gente, eles fazem muita diferença. Não tem como você comparar uma equipe treinada e uma equipe que nunca foi treinada. A diferença é muito grande. Porque é o que eu sempre falo aqui para vocês. Conhecimento gera mudança de comportamento. Não tem como mudar um comportamento se eu não sei, primeiro, o que eu estou fazendo de errado e se eu não sei a forma correta de fazer. Vou dar um exemplo aqui, bem bobo, mas que é claro, assim. Você começa a fazer academia. É gritante a diferença de uma pessoa que tem uma orientação de como fazer os exercícios de uma que não tem. E aí, quando o professor da academia chega em você e fala assim, ó, a postura correta para fazer esse exercício é essa, você adquire um conhecimento. A partir do momento que eu sei que a postura correta é essa, eu vou mudar o meu comportamento. Então, se eu fazia com ombro caído, assim, e ele falou que tem que ser assim, agora eu sei que tem que ser assim. Então, eu vou fazer o exercício com a postura correta. Mas eu tive acesso a uma informação, a um conhecimento que gerou, então, uma mudança de comportamento. Isso para tudo na vida, gente. Para tudo. Com certeza, a sua formação na área de alimentos, você entendendo sobre contaminações, sobre segurança dos alimentos, gerou mudança de comportamento em você, na sua casa, na forma como que você cuida dos alimentos. E aí, tem uma diferença muito grande de um profissional da área de alimentos que tem conhecimento com os cuidados com o alimento e uma pessoa que não tem esse conhecimento, né? Então, na vida é assim. A gente muda o comportamento quando a gente entende o porquê que o que eu estou fazendo está errado e eu aprendo a forma correta de se fazer, tá? Então, o treinamento tem esse objetivo. E claro que um treinamento, uma capacitação, como o próprio nome já diz, ele torna uma pessoa capaz de fazer algo. Então, além de ela aprender o que é certo e o que é errado, agora ela tem capacidade de fazer da forma correta. Porque o conhecimento, a capacitação traz essa possibilidade para ela. Então, agora ela é capaz de fazer as operações que são de sua responsabilidade. E claro que, além disso, o treinamento, ele traz consciência, traz responsabilidade. Porque agora ela entende como fazer, quando fazer, por que fazer, né? E isso faz com que ela faça um trabalho bem feito, com excelência, né? Que ela entenda a importância do trabalho dela. Os manipuladores são pessoas importantíssimas para o processo de manipulação, para o funcionamento de um estabelecimento. Sem eles, nada é possível. Então, nós precisamos valorizar esses profissionais e capacitá-los sempre. Para que eles possam ser realmente pessoas capazes, preparadas, treinadas para desenvolver a função deles com a excelência que a gente precisa e espera, tá? Então, temos esses três tipos de treinamentos. O curto e prático, o longo e teórico e o online. Combina aí com o seu cliente quando surgir essa oportunidade. A melhor forma de fazer o treinamento para ele e aí treine a equipe dele, porque com certeza vai fazer muita diferença para as suas consultorias e para o processo e o funcionamento do estabelecimento dele no dia a dia, certo?